Desde a sua estreia, a TV Centro-Oeste vem crescendo cada vez mais. Instalada em Barra do Garças, Mato Grosso, seu alcance chega às vizinhas cidades de Pontal do Araguaia e Aragarças, no estado de Goiás. Os objetivos da TV Centro-Oeste se tornaram claros já em setembro de 1991, quando a emissora foi oficialmente lançada. Com uma programação voltada para toda a família, centrada na valorização da cultura regional, apoiando o esporte e noticiando os acontecimentos relevantes à sociedade. Com esse espírito, a cada dia vem conquistando mais a preferência do público, a tal ponto que há três anos consecutivos é consagrada pela CDL com o Prêmio Mérito Logista, como a melhor TV da região do Araguaia. A emissora oferece atualmente uma grade de programação local, com cinco programas diários ou semanais. Pioneira na realização do primeiro debate político ao vivo, com os candidatos a prefeito do município nas eleições de 2012. Minha pergunta vai para o primo do prefeito, Roberto Farias. O seu programa de governo não é programa de governo, é de ataque à minha pessoa. Dito que o senhor teria que ter um pouquinho mais de respeito em realmente falar essas palavras aqui no ar. Candidatos com muitos processos, candidatos que são caçados, candidatos que prometem e não cumprem. Compras de votos, promessas que são absurdas. Sem contar a realização de eventos esportivos, campanhas solidárias E promoções, a exemplo do dia de rainha, que presenteia mães e concede a uma delas a oportunidade de se sentir uma verdadeira rainha, Recebendo ainda vários prêmios. O nosso jornalismo conta com excelentes profissionais, no jornal Centro-Oeste, que vai ao ar de segunda a sábado, Colocando em pauta o dia a dia da região do Araguaia. Um jornalismo moderno, dinâmico e imparcial. A situação é delicada. Totalmente destruída. O que? Até a próxima. O que? Ajuda! 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 Os últimos lances e os comentários esportivos mais inteligentes, você assiste no Lance no Ar. Pós-cobrança de falta de melésio pelo setor esquerdo, o Aragação abriu o placar com o Wesley Negrão cabeceando com firmeza para os fundos da rede. O gol de Forá, Aragaças 1 a 0. Quero ser igual ao Messi quando crescer, ser o melhor do mundo. Esta é a TV Centro-Oeste, canal 4 SBT, de Barra do Garças, Mato Grosso. TV Centro-Oeste, canal 4 SBT. Trabalhando por você.